Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula. Bem gente, para quem não me conhece, meu nome é Denise e hoje, gente, eu vou dar para vocês, eu vou estar explicando, fazendo junto com vocês, esta frasqueira aqui, ó, é uma frasqueira totalmente transparente, ela é feita todinha em plástico cristal, gramatura 30, tá? A gente põe essa alça aqui, ó, que é lá da toca do viés, tá? E um detalhe da mesma alça aqui no plástico, tá? Por que que eu tô fazendo essa peça hoje, gente? Muita gente tem me pedido essas peças plásticas, totalmente plásticas, sem forro, sem nada. Então, elas são de fácil fabricação, a gente vai executá-las muito rapidamente, né? Elas são fáceis de executar. Essa daqui eu coloquei vivo, mas quem não quiser colocar vivo não tem necessidade, por conta da higienização, gente, as pessoas querem higienizar direito, passar álcool, enfim, então, o material sintético, de preferência o plástico. Eu vou dizer de antemão já, pessoal, eu vou passar essa peça para vocês, vocês vão fazer, mas o plástico, ele teve um aumento absurdo, tá? Então, tá muito caro, ele simplesmente dobrou de preço, tá? Então, a gente tá fazendo, olha um pernelongo me rodeando aqui, ó. Então, gente, eu fiz a peça, tá? Mas é aquela história, para fazer em plástico, eu vou matar ele. Fé da mãe. Tá aqui me rodeando, acho que pode, Vanessa? Vai me catar, ordinário. Desculpa. Então, gente, eu fiz a peça, tenho feito a pedido das pessoas, mas eles têm ficado mais caro do que com o tricoline, tá? Porque realmente o plástico subiu muito, tá? Então, a gente tem outros materiais sintéticos aí, quem quiser fazer com outro material sintético e colocar material sintético de forro, dá para estar colocando também, mas eu fiz isso aqui. Inclusive, para maternidade, as mamães têm me pedido muito frasqueira, até a mala de levar para o hospital, o pessoal tem pedido em plástico. Então, hoje será entregue para vocês essa frasqueira aqui, ok, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem do projeto, tá? Então, vamos lá para a aula, ok? Bem, pessoal, já aqui na máquina, então, olha, eu vou mostrar para vocês, vocês devem estar escutando um barulhinho aí no fundo, gente, eu tô com janela fechada, quase morrendo de calor aqui, mas infelizmente, se eu esperar, não vai ter como, eu preciso gravar, né? Mas tá com barulho aí, meu vizinho tá trocando o portão, então tá ali com o serralheiro, enfim. Olha, gente, então estão aqui, ó, as duas lâminas, né? Já arredondados os cantos e essa é uma parte de cima, a parte de baixo da nossa frasqueira e aqui o anel da nossa frasqueira. Essa aqui é a parte de trás da frasqueira. Ela é todinha plástica, gente, virou uma febre a tal das frasqueiras e necessárias plásticas pela facilidade de se esterilizar, pela facilidade de passar álcool em gel, álcool líquido. A única coisa que eu achei é que, infelizmente, está ficando muito caro. O plástico simplesmente, pelo menos aqui na minha cidade, mas pelo que eu tenho visto aí, o plástico simplesmente dobrou de preço. Eu estou trabalhando aqui, ó, com uma gramatura 30, tá? O meu plástico é 30, então nós vamos colocar vivo nele, nós vamos colocar a alça de uma forma diferente pra dar uma diferenciada, mas ela vai ficar toda transparente. Virou febre a tal das frasqueiras e necessárias transparentes, tá? Então aqui, gente, ó, nós temos aqui quatro peças. Essa parte é a parte de trás da frasqueira, essa parte é os dois espelhos de cima e de baixo e aqui é a parte maior do anel, tá? Esse aqui é o anel da nossa frasqueira, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui primeiro de tudo, gente? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou dobrar aqui no meio e vou achar o meio do meu anel, ó. Porque nós vamos pregar uma alça aqui pra fazer um detalhe bem bacana. Eu vou pregar a alça lá da toca do viés, tá? Nós vamos fazer uma alça bem bacana aqui. Nós vamos pregar essa alça aqui, tá? Então, eu fiz, ó, um pique de cada alça. E agora, nesse pique aqui, gente, eu vou pegar a minha fita, é... A minha fita dupla face, ó, aqui. Eu tô com a minha fitinha dupla face aqui e eu vou fazer isso aqui, gente, ó. Eu vou pegar aqui no meio, ó, e vou levar ela até o cantinho lá, ó, até onde eu fiz o outro pique, tá? Vocês vão entender pra quê que eu vou fazer isso aqui, ó. O certo aqui, gente, peraí, que eu costumo fazer com a régua, tá? Deixa eu pegar a minha régua. Ó, a gente apoia a régua aqui, ó, pra não acontecer dela ficar torta, tá? Ó, então, a gente vem colocando a dupla face aqui. Deixa eu só enrolar aqui, ó. A gente vem colocando a dupla face, ó, bem rente a régua, ó, até o outro pique lá do canto, tá? Ó, aqui. Aí, aqui, a gente corta. Belezinha? Ó, então, coloquei a dupla face, ó, de fora a fora no meu plástico aqui. Deixa eu ver se ele ficou reto. Parece que ficou meio torto aqui. Agora, já tirei a parte de cima, mas, enfim, vamos ver se não ficou torto. Peraí, ó, tirei a parte de cima da minha dupla face. Não, acho que não ficou, não. Deixa eu ver aqui. Não. Se ficou, gente, ficou um mínimo só, tá? Mas, tudo bem. Vou pegar a minha alça, ó, a minha alça e vou pegar ela de fora a fora aqui, ó, ó, e vou pregar ela aqui, ó, no meio da minha necessaire, ó. Então, se ela ficou tortinha, a gente se encarrega de deixar ela certa agora. Aí, deixei ela certa. Tá vendo? Quem não tem cão, caça com gato. É porque, na realidade, gente, eu tô trabalhando aqui na minha máquina, então, atrapalha um pouquinho, tá? Ó. Então, tá aqui, ó. Por que que eu fiz com a dupla face, gente? Pra ela não ficar escorregando, tá? Então, agora, eu venho passando uma costura de um lado e do outro, prendendo essa alça aqui, tá? Então, vamos prender isso aqui. Deixa eu pôr minha dupla face pra cá. Tá? Deixa eu dar uma limpada aqui na minha máquina, gente. Nossa, o barulho tá brabo, né? Mas, tudo bem. Vamos lá. Vamos trabalhar, porque barulho, né? Deixa eu trocar o meu pezinho, que eu já tinha colocado meu pezinho de vivo, meu calcador de vivo, né? Que nós vamos ter que usar ele. Mas, como eu opinei por começarmos pela alça, ó. Então, vamos lá. Agora, eu vou costurar de fora a fora, ó, gente. Pezinho de máquina, bem na beiradinha da minha alça aqui, tá? Ó. Porque aí, ele não escorrega, gente. Por isso que a gente usa a dupla face, tá? Material sintético, o ideal é a gente usar a dupla face, que aí ele não vai deixar o material escorregar, tá? E fica bem presinho, bem bacana, ó. Pronto, ó. Então, já pregamos aqui, ó. Olha que belezinha que fica. Depois, a gente dá uma queimadinha aqui, ó, pra não ficar desfiando, tá? Ó. Vou chegar aqui, cortar bem rente. E aqui também, ó. Pronto. Então, ficou dessa forma aqui, ó, gente, ó, tá? Então, eu coloquei, isso aqui vai ser o corpo da nossa necessaire totalmente transparente e com esse detalhe da alça aqui, tá bom? Muito bem, muito bem. Agora, eu vou pegar a minha parte de cima aqui. E eu vou colocar um vivo preto, tá? Então, nós vamos começar com o vivo... Eu vou pôr o meu pé de vivo, ó. Eu já tava com ele aqui, né? Eu já tinha colocado. Ó. E eu vou pôr um vivo preto aqui, tá? Eu esqueci de pegar um pedacinho de plástico. Deixa eu pegar um pedacinho de plástico aqui, pra gente começar o nosso vivo. Pera aí. Deixa eu pegar só um pedacinho de plástico aqui. Então, eu tô aqui, gente, ó, com dois pedacinhos de plástico, que tá lá na lista de material aqui abaixo do vídeo, tá? Essas duas faixinhas de plástico aqui, que é pra dar o acabamento aqui no nosso vivo, tá? Eu vou pegar os meus espelhos aqui, ó. Eu vou dobrar no meio aqui. Vou fazer um pique aqui. E um pique aqui do outro lado, ó. Nós vamos fazer um pique nos quatro cantos, tá? Ó. Aqui. E aqui. Gente, vocês podem estar me perguntando. Nossa, Denise, mas tá fazendo com gramatura 30? E fica bom? Olha, gente, eu prefiro 30 do que o mais grosso, sabe? O grosso fica muito ruim pra gente trabalhar. Então, eu tô fazendo com gramatura 30, tá? Mas quem quiser tentar aí fazer com uma gramatura maior, pode tá fazendo, tá? Então, aqui, ó. Vou pegar o meu pedacinho de plástico e vou colocar aqui, ó. É bom até fazer um piquezinho aqui também, viu, gente? Colocar aqui no meio, ó. E vou posicionar o meu vivo, tá? E vamos aplicar esse vivo na volta toda aqui, tá? Eu tô trabalhando com linha branca. Não vai ter problema, gente, porque depois vai viés, tá? Então, o viés vai deixar tudo escondidinho aqui, tá? Então, aqui, ó. Vou aplicar o vivo. Nas curvinhas aqui, nós temos que picotar o nosso vivo, ó. Vou picotar o vivo aqui. Então, gente, na realidade, é uma peça que está sendo muito pedida. Só que eu vou dizer pra vocês. O plástico, ele tá acabando saindo mais caro do que a tricoline, tá? Aqui, dependendo da gramatura do plástico, nós estamos pagando muito caro, tá? Então, tem que ver isso aí se compensa, tá? Mas eu tô fazendo pra vocês, porque já houve pessoas que me pediram. Tem gente pedindo pra hospital, inclusive, gente. Maleta, maternidade, a necessaire de levar shampoo. Os outros materiais, tá? De bebê, todinho em plástico. Pessoal, não tá se importando de pagar o valor, tá? Mas o plástico subiu muito, tá? E pelo que eu estou vendo, não é só aqui, não. É no Brasil inteiro e fora plásticos que desapareceram do mercado, tá? Então, tem mais esse agravante, tá bom? Então, eu tô fazendo com o vivo aqui, deixa eu corto, picotar aqui, onde eu vou fazer a curva. Ó. Eu trabalho com o meu vivo no chão, tá, gente? Vou deixando ele no chão e vou puxando o que eu vou precisando. Eu nunca corto a medida do vivo, tá? Porque como a gente compra isso de rolo... Ó, agora aqui, ó, quando a gente chega aqui na emenda, a gente corta aqui, ó, bem na emendinha, aqui. Colocamos aqui em cima, ó, vamos unir isso aqui, ó. E vamos colocar o plástico por cima, ó, tá? Ó, coloquei o plástico, peguei o plastiquinho daqui e puxei ele pra cá. E vamos costurar ele por cima do nosso vivo, ó, tá? Vamos fechar aqui pra dar o acabamento do vivo, tá bom? Ó. E aqui a gente corta, rente aqui. Quem quiser pegar um pedacinho de verniz preto, se tiver aí, né, da cor do vivo, pode tá fazendo também, ó. Então, fica um acabamento dessa forma aqui, certo? E o vivo está aqui, vai ser a tampa da nossa necessaire, tá bom? Muito bem. Como nós demos o pique aqui, gente, agora eu vou pegar a minha alça, ó. Vou pegar a minha alça aqui, ó. E vou pregar aqui a minha alça aqui em cima, que é a alça da gente segurar a nossa necessaire. É 35 centímetros de alça, tá? 35. Vou cortar aqui, ó. E eu vou posicionar aqui, ó, da mesma forma, ó. Deixa eu acertar aqui que tá, tá torta. Ó. Vamos posicionar aqui, ó, achar, colocar mais ou menos no meio, né? Tentar centralizar o máximo possível. Deixa eu pegar meus clipes. Aqui tem que ser clipe, gente, porque é plástico, né? A gente não pode alfinetar. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Vou centralizar. Aqui. E vamos marcar, gente, 6 centímetros. De fora pra dentro, 6 centímetros. E de fora pra dentro, 6 centímetros, tá? Marquem com a canetinha que apaga com o calor, né? Que aí não tem problema. Então, ó. Vou marcar de lá pra cá. 6 centímetros. Vou marcar 7, tá? Tô marcando 7. E de lá pra cá, 7 centímetros também. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Quem quiser pegar um pedacinho de dupla face, eu gosto de fazer isso, tá? Ó. Eu vou pegar um pedacinho de dupla face aqui, ó. E vou pregar aqui pra ele não sair do lugar, tá? Ó. Pego aqui e já levanto aqui, ó. Pronto. Aí, ele já cola ali, ó. E não sai do lugar pra eu poder costurar, tá? E do outro lado eu faço... Ô, droga. Meu aqui levantou tudo, meu dupla face aqui, gente. Ô, olha lá. Pronto. Ó. Deixa eu enrolar aqui. Pronto. Vou pegar um outro pedacinho de dupla face, ó. Aqui. E vou pôr aqui também. Quando eu trabalho com plástico e com sintético, gente, eu sempre costumo colocar o dupla face, tá? Porque ele realmente não deixa escorregar, ó. E fica firme ali pra gente poder trabalhar, tá? Ó. Opa. Agora não quer levantar o papelzinho? Aí. Levantou. Pronto. Ó. Então, ele fica bem certinho ali, ó. Eu colo ele aqui, aí é só costurar, ó. Tá? Aí, a gente só costura ele aqui, certo? Então, vamos tirar o pezinho de vivo. Colocar o outro calcador. Ué, cadê meu outro calcador? Achei. Colocar o outro calcador pra gente poder estar costurando a nossa alça aqui até aquela marcação de seis centímetros que eu fiz. Então, nós vamos costurar assim, fazendo um retângulo, tá? Costurando o calcador. Então, com o calcador de normal. Então, vamos lá, gente. Vamos costurar agora fazendo o retângulo, tá? A gente vem até aquela marcação que eu fiz, ó. Que é a marcação da canetinha, ó. Vou tirar o meu prendedor aqui. E vou tentar costurar. Agora, a gente vai costurando, gente, em cima aqui do vivo, tá? Porque eu tô sem o calcador de vivo. Tô costurando com o calcador normal agora, tá? Beleza aqui. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos costurar em cima do vivo, ó. Com o calcador normal. E vamos costurar até a marcação que eu fiz com a caneta. Prontinho. Depois, a gente dá uma queimadinha aqui. Não tem perigo, porque tem o plástico. Não tem perigo, não, tá? A gente dá uma queimada aqui pra segurar isso aqui, tá? Então, tá aqui, ó. A nossa alça já ficou pronta, ó. A nossa parte de cima da nossa frasqueira transparente, tá? Vou pegar o outro, a minha outra, o outro espelho. Cadê meu plastiquinho que eu cortei? Caiu no chão. Ah, beleza. Ó, vou pegar o meu outro espelho agora e vou aplicar o vivo. Que nem nós fizemos no outro, tá? Então, vou trocar meu calcador. Vou pôr meu calcador de vivo. E no mesmo jeito que nós fizemos, nós vamos fazer aqui agora, tá? Vamos colocar, vamos fazer, dobrar no meio. Vamos dar os nossos piques, ó. Esses piques a gente precisa ter, gente, pra poder depois juntar o anel. É uma frasqueira, gente, muito rápida de fazer. Porque como não vai forro, né? Ela não tem forro. A única coisa que ela tem é viés, né? Mas ela não tem forro, então, dá pra gente fazer muito rápida, né? É uma peça que a gente faz com muita rapidez. Porém, é aquilo que eu já disse, né? Eu acho que o plástico está muito caro pra gente estar trabalhando. Mas, enfim, ó. Então, eu coloquei meu plástico de novo, ó. Vou encaixar aqui e vou começar a aplicação do meu vivo, ó. Vamos cortar os cantinhos aqui. O bom, gente, é que o pezinho de... O calcador de vivo, como ele tem essa canaleta aqui, né? Ele já vai, ele vai costurando e vai fazendo a curva, tudo onde a gente precisa. Então, a gente não precisa forçar muito, porque ele já vai fazendo esse trabalho, tá? Ó. Então, é muito fácil de usar o calcador de vivo. E já existe calcador de vivo pra máquina doméstica, tá? Então, vocês podem estar procurando aí que já existe o calcador de vivo pra máquina doméstica também. E aqui, ó, é só distribuir o vivo, ó. Sem... Ô, meu pai, costurei em cima. Ô, Lelê, viu? Às vezes acontece de escapar aqui. Ó. Meu, escapou porque eu fui olhar outra coisa, sabe? Ó, agora a gente corta aqui, ó. Rente. Que nem nós fizemos do outro lado. E, é, é... Colocamos aqui, ó. Bem certinho. Vamos colocar o plástico por cima pra dar o acabamento, ó. Pronto. Já costuramos aqui. Fizemos todo o acabamento aqui, ó. Tá? Ó, então, já ficou pronto aqui. Eu vou ter que desmanchar um pedacinho aqui, ó, de linha que ficou em cima do meu vivo, gente. Pra minha peça não ficar feia, tá? Se aqui seria o fundo... Seria não. É o fundo da nossa frasqueira, tá? Então, deixa eu pegar a outra parte lá, pra gente, então, continuar fazendo, pra fazer o anel e juntar todos os lados da nossa frasqueira. Bem, gente, com os dois espelhos prontos, ó, a parte de cima e a parte de baixo, eu vou reservar isso daqui, ok? E vamos aplicar o nosso zíper. O nosso zíper aqui, ele é bem grande, porque vai ter dois cursores, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, frente do nosso zíper com a frente do nosso tecido, do nosso plástico, tá? Vou deixar sobrando o zíper nessa ponta e na ponta de cá, pra gente poder tá passando o cursor, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, opa, ó, vou fazer isso aqui, tá? Frente com frente e vamos passar e depois nós vamos rebater o nosso zíper, certo? Então, vamos lá, ó, vou pôr aqui e vamos começar a aplicar o zíper, ó. Opa, escapou. Ó, então, a gente vai aplicando o zíper, gente, com calma, por ser plástico, às vezes ele escorrega um pouquinho, tá? Vai aplicando com bastante calma, alinhando bem ele aqui, ó, tá? Na beirada do plástico, ó. Não deixe nem sobrar e nem faltar, tá? Ó. Pronto, já passei. Agora, nós vamos rebater o nosso zíper, tá? Porque como aqui, gente, não tem forro, né, que é aquilo que eu disse pra vocês, nós vamos rebater o nosso zíper dessa forma aqui. Eu vou simplesmente dobrar o meu plástico e vou aplicar uma costura aqui, certo? Então, vamos lá. Ó, a gente dobra o plástico aqui e aplica a costura. Eu, normalmente, gente, procuro aplicar essa costura exatamente em cima da onde eu já passei a costura, tá? Pra ver se ele fica mais bonitinho. Agora, tem gente que gosta de que fique as duas costuras. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer na costura de baixo, tá? Vou fazer como se tivesse uma outra costurinha embaixo, ó. Então, a gente só dá uma vincada aqui no plástico. Por isso que eu não gosto de trabalhar com plástico muito grosso, tá? Porque ele fica bem melhor da gente trabalhar assim, ó, tá? Que o plástico muito grosso, na hora da gente rebater esse zíper aqui, gente, ah, dá trabalho, tá? Ó, então, aqui, ele já vai ficando mais fácil. A gente só vai virando, ó, vai virando com calma e cuidado, ó. Ele vai, a gente vai rebatendo, ele vai dando praticamente em cima da costura que a gente já fez, ó. E se o plástico é um pouco mais grosso, a gente não consegue esse efeito, tá? Ó. Vamos rebater, porque se a gente não faz esse rebate aqui, a gente teria que colocar viés, né? Então, eu acho que o rebate fica bem melhor. Opa. Pronto, já rebati. E agora, eu vou passar os meus cursores, né? Vou passar os dois cursores. Um cursor tá aqui, o outro tá aqui também. Então, vou passar um daqui pra lá e o outro de lá pra cá, tá? Daquele jeitão que a gente sempre faz, eu corto uma perna mais curta e tiro um pedaço do tecido aqui. Ô, iê, iê, pede desculpa, gente, não tinha virado a câmera. Ó. Então, passo de um lado. Ó. E vou levar ele até quase lá na beirada, ó. Pra na hora da gente passar, ele não dar barriga, tá, gente? Ó. Agora, eu corto o outro lado aqui. E... E passamos o outro cursor. Agora, começou uma ventania aqui, que vocês não têm noção. Quando é um barulho, é ventania. Ó, passei os dois cursores, certo? Então, estão os dois cursores passados aqui. Vou pegar a minha etiqueta e já vou pregar, gente. Porque se eu deixar pra depois, eu esqueço, tá? Então, vou pegar a minha etiqueta aqui e vou pregar ela aqui, ó. Bem em cima da minha faixinha aqui, ó. Eu vou pregar a minha etiqueta. Quem trabalha com etiqueta externa, pode colocar aqui no meio dela, né? No meio da alça aqui colocada. Mas não é o meu caso. Então, eu vou só passar uma costurinha de segurança aqui, ó. Só pra prender mesmo. Pronto. Pronto. Agora, eu vou pegar meu isqueiro aqui, gente, ó. E vou queimar isso aqui, ó. Tá? A gente queima essa ponta aqui da nossa alça pra ela parar de desfiar, tá? Ó. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. A gente faz isso aqui, dá aquela selada pra ele parar de desfiar, tá? Pronto, ó. Então, tá aqui. Já preguei a etiqueta aqui. Ó. Preguei a etiqueta. Vou refilar meu zíper, ó. Desse lado e do lado de lá. E agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pregar aquele outro pedaço de plástico aqui na nossa frasqueira, tá? Aquela, aquela... O fundo da nossa frasqueira. O fundo... O fundo da frasqueira. Então, aqui, ó. Eu vou pegar o meu plástico, ó. Aqui. Vou alinhar ele lá em cima com o meu zíper, ó. Alinha ele lá. Ele vai sobrar aqui embaixo. Não tem problema. Depois a gente refila. Ó. Vou pegar aqui. Vou colocar meus prendedores pra ele não correr. E vou passar uma costura aqui, tá? E depois eu vou passar do outro lado. E aí, nós vamos ter que fazer acabamento com viés. Ok? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui. Começamos com o retrocesso. E terminamos com o retrocesso. E a mesma coisa nós vamos fazer do lado de lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. E vamos puxar lá no canto. Na mesma linha aqui, ó. Na mesma linha. E vamos costurar. É sempre bom prender com clipes pra ele não dançar, tá? Porque, às vezes, acontece esse plástico dançar. Sair do lugar. E nós não estamos afim de dança nenhuma, de balé nenhum aqui, né? Retrocesso no começo. Retrocesso no final. Pronto. E agora, nós vamos passar o viés aqui, certo? Porque, como não tem forro, nós temos que passar o viésinho aqui pra ele dar um acabamento. Eu vou pegar o meu viés e volto já. Bem, pessoal, agora nós vamos passar o viés aqui, tá? Porque aquilo que eu disse pra vocês, como não tem forro, nós temos que usar o viés. Então, deixa eu medir o viés aqui, ó. Eu vou medir no total, mesmo com a parte que tem que refilar lá depois. Depois, eu vou medir. Vocês têm duas formas de tá passando esse viés aqui, gente. Ou vocês passam esse viés. Assim, ó. Fechadinho aqui, ó. Fecha ele aqui e já passa ele aqui, tá? Ou rebate ele da forma que vocês acharem melhor. Eu vou passar ele assim, tá? Então, vamos lá. Ó, já coloquei ele lá em cima. Não precisa de acabamento, porque nós vamos ter que... Isso aqui depois vai costurar lá na outra parte, né? Ó, então, a gente dobra ele aqui, ó. Deixa eu puxar ele bem aqui em cima. Aí. Ó. E vamos passar esse viésinho aqui, que é o acabamento que nós vamos dar dentro da nossa prasqueira, tá? Ó. Já passei o viés de um lado e vamos passar do outro lado. Onde nós fizemos a outra emenda, ó. Tá? Que esse aqui é o fundo da nossa prasqueira. Já vamos colocar aqui, ó. Pronto. Então, tá aqui, gente, ó. Como ele não tem forro, nós temos que fazer esse acabamento aqui por dentro, tá? Agora, ó. Lembra que eu falei pra vocês que sobrava aqui embaixo, ó. Sobra plástico aqui, ó. Ó. Ele sobra aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Aqui eu gosto de cortar com a régua e o cortador. Porque aí ele fica bem retinho, tá? Então, ó. Eu vou pôr o meu cortador, o meu, minha régua aqui, ó. Até vou pegar minha régua maior. Ó. Vou pegar minha régua maior. A gente alinha lá em cima, ó. Alinha certinho lá em cima. Pra gente poder tá fazendo o corte aqui, tá? Ó. Cortamos só o que excede. Pronto. Já cortei o que tava excedendo. Ó. E ficou, o nosso anel ficou dessa forma aqui, certo? Então, isso aqui vai pro lado de dentro. Então, vamos virar ele aqui, ó. Outra coisa que eu já fiz, gente, ó. Foi, é... Marcar os piques, ó. Aqui na parte de trás, eu fiz o pique aqui. E o pique aqui. E aqui, ó. Então, a gente vai juntar aqui, ó. Costura com costura aqui. E vamos fazer o pique. Eu já fiz a marcação aqui, ó. A caneta, ó. Eu marquei a caneta aqui, tá? Caneta não, a lápis. Eu marquei. E aqui embaixo, nós vamos fazer um outro pique, ó. Tá? Então, aqui é pique. E na parte do zíper, a gente marca com lápis ou caneta. Deixa eu passar esse cursor mais pra cá. O meu ficou torto aqui, ó. Deixa eu marcar bem certinho aqui com a costura, ó. Ah, não. Tá certinho, ó. Tá com a costura... Eu fiz a marcação aqui, tá? Então, essa costura aqui é pra dentro, tá, gente? Não esqueçam disso, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Eu tô com o pezinho de... O pé normal na máquina. Eu vou colocar meu pé de vivo novamente. Porque nós vamos ter que passar agora com o pé de vivo, tá? Nós vamos ter que juntar a parte de cima e a parte de baixo com o pé de vivo. Então, aqui, ó. A parte da alça, ó. Essa parte da alça vai vir aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Vamos virar pro lado do avesso, ó. Ai, gente, tá difícil o barulho, né? Não sei se vocês estão ouvindo bem aí. Eu tô ouvindo bem aqui, tá? E aqui, nós vamos ter que fazer os piques também, tá? Então, vamos juntar aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu pegar minha outra tesoura, ó. Essa tesoura aqui. Eu gosto de fazer os piques nos quatro cantos, tá? Ó, o pique aqui. Vamos fazer o outro pique aqui. E assim. Aqui já tem um que foi aonde nós fizemos a marcação pra colocar o vivo, né? E aqui, aqui também já fiz. Então, tá tudo marcadinho. Que que nós vamos fazer agora, gente? Ó, vou pegar ele aqui. E vamos colocar isso pra dentro, aqui. E vou colocar, ó. Pique com a marcação do zíper, aqui. Vamos clipar, ó. Aqui a mesma coisa, ó. O pique com o pique aqui. Clipamos. O pique aqui. Ó, aqui eu não fiz a marcação. Ê, Denise, hein? Marquei pra lá, marquei pra cá. E não marquei aqui, ó. Então, marcamos aqui, ó. Pera aí. Eu marquei aqui. E aqui nós temos que marcar também, ó. Aí a gente põe o pique com a marcação ali. Ó. E vamos marcar aqui, ó. Eu vou marcar... Ó. Tô marcando com caneta mesmo. Ô, meu pai, não quer escrever. Marcar com lápis. Ó. Pique com a marcação. Marcar lápis aqui. E do outro lado a mesma coisa. Porque eu gosto de colocar, gente, os piques primeiro. Depois a gente distribui, tá? Ó. Então, tá aqui. Agora, vamos lá. Vamos pôr pra dentro e vamos começar a clipar, ó. Vamos clipar aqui. Aqui, pique com pique. Clipei. Do outro lado. Pique com a marcação do zíper. Ó. Clipei. Aqui, a mesma coisa. O pique com a marcação da caneta. Opa. Clipei. Aqui, a mesma coisa. Ó. Vocês podem ver, gente. Não é difícil de fazer, tá? Porém, tem que ter paciência, ó. Tá? Aí, a gente vai clipando toda a volta da peça. Não se esquecendo que se vocês virarem o viés pro lado de cá, o de cá tem que ser virado pro mesmo lado. Tá? Pra ele ficar legal, pra não ficar feio depois na peça. Porque não se esqueça que essa peça é toda transparente, gente. Tá? Deixa eu só tirar um pedaço desse viés aqui. Tá sobrando. Aí. É... Não se esqueça que a peça é toda transparente. Então, o acabamento, principalmente, tem que ser de primeiríssima. Tá, gente? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Vamos puxando e ajeitando pra não dar crepe, tá? Puxando e ajeitando. Aí. Principalmente os cantos aqui que vão no zíper, gente, tem que ser bem ajeitadinho, tá? Porque o zíper, ele é danado, viu? Mas aqui a vantagem é que como a gente tá clipando ele. Não tem forro, não tem nada, a gente vai estar enxergando o vivo, tá? Então, fica mais fácil. Eu e minha rinite, gente, tô atacadíssima hoje. Ó. Então, tá aqui, ó. Clipei todinha a parte. Então, lá vamos nós costurar com o pé de vivo. De vivo, de vivo, de vivo. Vamos lá. Ó. Uma vez clipado, tá? A gente encaixa o vivo aqui, ó. E vamos costurar, sem dó nem piedade, ó. Aqui, ó. Vai fazendo a curva. Pra quem tem dificuldade de puxar o zíper, ó. Puxa com o agulhão, do jeitinho que eu tô puxando aqui. Esse truque, gente, eu já dei pra vocês numa das nossas maratonas, né? Do Clube do Bebê Prático. Ó. A gente puxa aqui. Ó. Porque o nosso, a nossa, ô droga. O nosso, a nossa canaleta do vivo, ó. Ele vai passando aqui na canaleta, tá? Ó. A gente vai sentindo aqui, vai passando na canaleta, ó. É só ir distribuindo o zíper direitinho aqui. Porque o zíper, gente, a gente não pode dar picote, tá? Tem artesã que dá picote no zíper. Eu não dou, porque eu acho que corremos o risco do zíper desfiar, tá? Então, eu não dou picote no zíper. Eu prefiro fazer dessa forma aqui que eu estou fazendo. É um pouquinho mais trabalhoso? Trabalhoso? É. Mas, em compensação, a gente não corre risco, tá? Ó. Só ir apoiando, ele vai que vai que nem azeitona na boca de banguela. Como eu disse, ó. O pé de vivo, ele encaixado, gente. Ele não sai do lugar, tá? Então, é só ir deslizando mesmo. E a peça vai sendo levada, ó. Certinha onde vocês querem, tá? E se o plástico é mais durinho que esse aqui que a gente tá... Que eu tô usando, gente. Eu tô usando, como eu já disse, de gramatura 30, tá? Se ele é mais grosso, isso aqui dá mais trabalho, tá? Então, aqui, ó. Agora aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou puxar os meus cursores pra cá, ó. Aí. Pra poder costurar com maior facilidade, tá? Ó. Puxo aqui. Ó. Pronto. Então, já costuramos a volta toda, ó. Depois nós vamos ter que passar o viés, obviamente, tá? Ó. Então, ele ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou desvirar agora, não. Vamos costurar a parte de baixo primeiro, tá? Que eu vou clipar também. E vou primeiro marcar do jeito que nós marcamos a parte de cima. Eu vou marcar a parte de baixo, tá? E volto pra gente já... Já vou pregar. Volto com ela presa só pra gente passar o viés. Perfeito, gente. Olha. Já costurei todinha a nossa frasqueirinha, tá? Então, agora nós vamos passar o viés, tá? O que que eu vou fazer aqui, gente? Olha. Eu vou fazer o viés aqui, dessa forma aqui, ó. Eu vou passar esse viés... É... De maneira... É... Como aqui a costura é um pouquinho mais grossa, nós vamos passar com a perninha dele aberta, tá? E eu vou começar com a parte de trás aqui, ó. Com essa parte de trás. Vou começar aqui. Então, eu vou dobrar uma pontinha, meio centímetro, tá? Com o meu pezinho de vivo, tá? Eu vou posicionar aqui. Vou começar pela parte de baixo aqui, ó. Vou posicionar aqui embaixo, ó. E vamos passar o nosso viés, tá? Na volta todinha, nós vamos passar. Tanto em cima, quanto embaixo. E nas curvas, a gente só... A gente só... Como é que eu vou dizer? A gente só acomoda o viés. Nada de puxar o viés, tá? Ó, nós vamos acomodando o nosso viés. Ó, na curvinha aqui. Só acomoda. Nada de puxar o viés, gente. Ó. Vai acomodando ele aqui. Aqui, ó. Com o pé... Tem que ser com o pé de vivo, viu, gente? Porque com o pé normal, às vezes ele pode escorregar. E aí, ele pode pegar fora. Ai, dá mais trabalho emenda com o soneto, tá? Então, a gente vai acomodando aqui, ó. Ó, só acomodem o viés, gente. Nada de puxar, tá? Vai acomodando ele aqui, ó. Eu vou passar só de um lado. E depois eu vou passar do outro lado, pro nosso vídeo não ficar muito longo, muito extenso. Eu vou passar desse lado. Eu vou fechar ele. E depois, na outra parte, eu vou passar. Mas aí, a gente só vai se ver lá na mesa, tá? Ó. Então, a gente vai... Como é plástico, ó. A gente vai ajeitando aqui, assim. Até, ó. Vamos acomodando o viés, ó. Quem tiver bastante prática, pode tá passando com a perninha fechada, tá? Eu, normalmente, passo ele sem abrir essa perninha. Que eu acho que o viés fica mais delicado quando a gente passa assim, né? Mas nem todo mundo tem essa prática. Então, pode tá passando com ele fechado, com ele aberto, tá? Por ser uma peça maior. Aqui, ó, quando vai fazer a emenda aqui do viés, eu venho aqui, corto um pouquinho pra frente enviesado, tá? Abrimos a perninha. Pronto. Ó. Passei na volta todinha aqui. Agora, ó. É só virar aqui, ó. Nós vamos virar todo pra dentro, ó. Vira todo o viés pra dentro. Ó. E vamos acomodar ele aqui, ó. Tá? Vamos acomodar ele em cima da costura aqui, ó. Tá? Vamos passar ele aqui em cima da costurinha pra tampar essa linha branca que tem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a parte que tava dobrada, ó. Deixa eu virar assim. Aí. Ó. A parte que tava dobradinha, a gente joga aqui em cima. Ó. Eu gosto, gente, ó. Eu tô com o meu pé de vivo. Continuo com o meu calcador de vivo, tá? Ó. Eu vou pegar o meu agulhão, ó. E vou acomodando, ó. Vou acomodando o meu viés aqui, ó. Cuidado pra não pegar a parte, a outra parte da nossa frasqueira, tá? Esse vivo tem, esse viés tem que tá bem passadinho, gente. Sem, sem defeitos, tá? Porque ele vai ficar totalmente aparente na nossa frasqueira, tá? Porque a nossa frasqueira é transparente, então, esse viés vai ficar totalmente aparente, tá? Então, por isso, vai passando devagar, sem pressa, tá? E vai ajeitando aqui, ó. Com o agulhão, vocês vão puxando, ó, o viés. E vai passando ele bem certinho aqui, ó. Ou com o desmanchador de costura, como vocês preferirem, tá? Eu faço sempre com agulhão, eu prefiro com agulhão. Quanto mais próximo vocês deixarem o agulhão do pezinho, só cuidado pra não pegar, né, a agulha... Agulha na ponta do agulhão, porque aí pode quebrar a agulha, tá? Ó. Então, vai ajeitando, ajeitando, ó. Quanto mais próximo vocês deixam o agulhão do pezinho da máquina, mais perfeito vai ficando a colocação desse viés, tá? Tô quase terminando aqui já. É que o plástico, ele... Vocês imaginem, gente, se estivesse fazendo com uma gramatura mais grossa de plástico, tá? Vocês imaginem como é que ia ser difícil. Se com o plástico mais molinho já é difícil, vocês imaginem se fosse uma gramatura mais grossa. Por isso que eu prefiro a gramatura mais fina, tá? Então, o trinta é uma gramatura perfeita pra tá fazendo essa frasqueira, ó. Então, aqui, gente, ó, já passei, ó. Então, o viés fica perfeito, ele tem que ficar nessa perfeição aqui, porque ele vai ficar aparente, tá? Então, agora eu vou passar na parte de cima aqui. Vou dar mais uma queimadinha nessa minha alça aqui, ó. Vou passar o viés todinho aqui e volto pra gente desvirar, a gente já se vê lá na mesa. E aí, pessoal, gostaram do projeto? Olha, gente, então, como eu mostrei no começo do vídeo, tô mostrando agora novamente, ó. Essa aqui, inclusive, é uma frasqueira que ficou para o meu marido, tá? Ele colocou todos os remédios dele aqui dentro. Ficou bem mais fácil dele manusear, né? Ficar guardando do que ficar guardando em gaveta. Então, ficou fechadinha aqui, tá? Com todos os remédios. Eu já tenho uma frasqueira dessa, só que a minha é em tecido, aonde eu coloco as medicações, né? Eu, graças a Deus, não tomo remédios nem pra pressão, né? Pra diabetes, nada disso, graças a Deus. Mas, assim, aqueles remédios que a gente tem que ter em casa, né? Uma pomadinha, um xarope, um remédio pra dor de cabeça, enfim. Então, eu tenho uma exatamente igual, do mesmo tamanho, só que a minha é em tecido. E eu guardo as minhas medicações lá dentro. E esse aqui são os remédios que meu marido utiliza, né? Mas, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do projeto. Aqui embaixo está toda a lista de material, tá? Aqui embaixo do vídeo está toda a lista de material. Bem como o contato dos meus parceiros, tá? Essa alça, por exemplo, gente, é lá da Toca do Viés, tá? E vocês têm cupom de desconto lá na Toca do Viés. Basta acrescentar o cupom de desconto, que é Denise10. Vocês vão ter 10% de desconto em todas as mercadorias lá da Toca do Viés. Eles têm alças lindíssimas, bem como viés de boneon, elástico pra máscara. Olha, gente, é uma infinidade de mercadoria. Vocês vão gostar muito. Também as mantas Pegorari, que estão aí, que agora são os nossos parceiros também. Ok? Então, está toda a lista de material e também, gente, todas as minhas redes sociais e os links dos meus cursos. Quem quiser fazer parte do Clube do Bebê Prático, pagando uma mensalidade de R$29,90 por mês, gente. Vocês terão acesso a quatro aulas mensais, fora bônus e dicas. Mas todo o material em PDF, moldes, apostilas e uma aula por semana extremamente detalhada. São vídeos gravados e editados pra vocês uma vez por semana. Com projetos bem bacanas. Nós já temos mais de 40 aulas lá à disposição de vocês. Ok, pessoal? Então, eu aguardo vocês lá e também tenho meu curso de bordado em máquina eletrônica, né? Pra quem nunca bordou em máquina eletrônica, tá querendo adquirir uma máquina ou adquiriu, né? E também eu tenho este curso de máquina de bordado em máquina eletrônica do zero. Tá bom, pessoal? Então, tenham todos um excelente final de semana. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir, com um novo projeto. Que eu ainda não sei o que é, mas com certeza será um projeto bem interessante. Ok? Beijo!